Tô put bolado, a glock do lado A cena pesado, pente adaptado Coletibilidade, o difuso pro alto Fazendo o amasso, causando estrago Pior que o plavo, só selecionado Na gangue dos bravos Menor que trafica, hit milionário Fumaça que deixa o clima pesado Favela do espia lendado Menor, não fala de mim Se não é exemplo, por que quer julgar? Eu fumo um chubrim, sonhando com o Jim A tropa avançando de tanto lucrar Criatividade, positividade Também quero ver esse jogo virar Sou abençoado por Deus, sou guiado Muita fé no corre que nóis vai chegar Atividade, nóis saga cidade Fazendo o impossível, possível virar Com o poder da fé, sabe como é? Minha gangue no topo, difícil é parar De Nike no pé, a 10 do Pelé Muita habilidade, nóis vai dominar Tirando a city, fazendo uma hit E calando o mané que quis me interrubar Sou criminal, baby Olha a senal, baby Profissional, no game fenomenal Sou criminal, baby Olha a senal, baby Profissional, no game fenomenal Artista sem contrato Baby, fica do lado A mente é criminal Reverb é embaçado Referência pros criar E bala pros criados Menor me respeita E desce, desce, salto Dando fuga na PRF Com a exportada que veio da leste Ela sentando porque sou chefe Tomando um uísque, igual da leste Já fico meu verso fazendo uma lota Eu não posso parar Tô voando igual um foguete Tem que aceitar Ré não vou dar Pode falar e pode julgar Nós vai dominar Guiado por Deus, o foco é lucrar A meta é 10, 9 e meio Não dá Não dá, não dá Mexeu com a capa E fico embaçado No final das contas Vai sair furado Esse é o papo Sempre ligeiro com meus aliados A gang é louca Na base do treme Isso é o crime Não é o creme E ela geme E ela geme Fala no meu vulgo E ela geme E ela geme No dia fé ela chama de puto Mas eu sou puro Mesmo no escuro Os homens devem ser Favela de luto Sou criminal, baby Olha a senal, baby Profissional num game fenomenal Sou criminal, baby Olha a senal, baby Profissional num game fenomenal